Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Amado irmão, abençoe-nos copiosamente nosso Deus pela alegria de estarmos aqui congregados neste domingo, dia do Senhor, ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra. Domingo é dia sagrado. Na sacralidade do domingo repousa o encontro da família, a celebração eucarística, a proclamação da palavra. Na sacralidade do domingo está o desafio de cultivarmos a nossa fé, uma experiência que nos desafia cada dia. Esse é o nosso maior tesouro. É por isso que no domingo nós, de maneira comprometida, celebramos a Eucaristia e proclamamos a palavra. E aqui lembro, Balduíno de Cantuária, um bispo, falando sobre o sacramento do altar, a Eucaristia, que é o centro de nossa vida e no domingo é o centro de nossa celebração. Antes da retirada, diz ele, dos que se afastariam, Jesus mostra que nem todos tinham fé em sua pessoa, mas só aqueles aos quais esse dom foi concedido pelo Pai. Por isso, nem a carne, nem o sangue, mas somente o Pai que está no céu pode revelar o mistério da fé. E ele o revela, alguns com exclusão de outros. Não só o sabemos, mas também porque o faz. Diante desse mistério, para nós tão incompreensível, só nos resta exclamar maravilhados como são profundas as riquezas, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Na verdade, muitos dos discípulos incrédulos voltaram atrás, preferindo seguir o demônio e não a Cristo. Perguntou então Jesus aos doze que ficaram, vós também quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iremos nós? Se de Ti nos afastarmos, onde encontramos a vida e a verdade, onde o autor da vida, onde semelhante mestre da verdade, Tu tens palavras de vida eterna. As Tuas palavras dão vida eterna, quando ouvidas com veneração e guardadas com fé profunda. Pelas Tuas palavras prometes a vida eterna, oferecendo-nos o Teu corpo e o Teu sangue. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, O Espírito é que da vida a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Amado e amada de Deus, este é o nosso desafio existencial maior, a nossa fé. Nosso maior desafio não é aquilo que nós compreendemos, dominamos, dirigimos ou guardamos. É a nossa fé. A palavra tinha sido considerada como dura. E por isso perguntavam quem consegue escutá-la. Essa dureza não vem simplesmente da palavra, mas do significado da palavra que mostra Cristo aquele que se oferece. A Eucaristia é a oferta sacrifical, redentora de Cristo por nós. Somos desafiados, portanto, a compreender que crer não é simplesmente um conceito. O conceitual nos ajuda a compreender porque precisamos iluminar a nossa inteligência. Na verdade, crer é viver a vida segundo o modelo de Cristo. Por isso ele pergunta, isso vos escandaliza? Porque ele estava dizendo exatamente do Filho do Homem que se oferece, morre na cruz e ressuscita, derramando o seu sangue para nos salvar. E pergunta, e quando vir, diz o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Adverte, o Espírito é que é da vida, a carne não adianta nada. Precisamos nos abrir a ação do Espírito Santo para não sucubirmos e não nos tornarmos incapazes de ouvir esta palavra que nos convida à oferta. E não dizê-la dura, dura demais. Jesus sabia quem eram os que não tinham fé. Entre vós, ele diz, há alguns que não creem. E ele sabia. E aqueles que não têm fé são exatamente aqueles que o entregam. Por isso ele diz, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo meu Pai. Daquele momento em diante, muitos voltaram atrás e não queriam seguir o mais. E Jesus pergunta aos doze, vós também quereis ir embora? A resposta de Simão é a nossa resposta, não há outra. Do contrário, pereceremos. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos firmemente e reconhecemos que és o Santo de Deus. Somos desafiados, amados e amadas de Deus, no exercício e vivência da fé, depositando em Deus toda a nossa confiança. E aqui lembro da constituição pastoral do Conselho Vaticano II, sobre alegria e esperança, a igreja no contexto do mundo, quando diz, Nós conhecemos o tempo em que se consumirão a terra e a humanidade não conhecemos e nem o modo como o mundo se transformará. Passa a figura desse mundo, deformada pelo pecado. Porém, Deus nos revelou preparar nova habitação e nova terra, onde mora a justiça. É para lá que estamos indo. É na fé que caminhamos. Supliquemos a Deus de sermos iluminados pela razão, mas sobretudo pela força amorosa da fé, da presença de Cristo. E assim possamos caminhar na força do amor de nosso Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra tu és esplendor Amén. Amém. Amém.